Fala jovens como cês tão tranquilo quem fala é o Rodrigo e seja todos bem-vindo ao canal Rodrigo Gamer estamos já trazendo para vocês mais um jogo terror que é jogos meio corto mas isso aqui acho que não é tão coito essa que parece é jogo assassino killer galera esse jogo é de graça você encontra na prehistória e eu vou deixando o link download ali na descrição se vocês quiserem baixar beleza esse jogo passa o seguinte jovens parece que eu chego no trabalho aí chego em casa aí vou no quarto do meu filho dá aquele abraço gostoso saudade do meu filho mas quando eu chego aqui no quarto do meu filho cadê meu filho jovens cadê subiu e na região tá surgindo aí um killer aí ó assassino aí então tem que procurar meu filho uma coisa assim tem que procurar meu filho galera e vocês podem ver aqui ó tem modo faca modo arma e essa última você que é na vano modo arma e são uma duas três quatro cinco seis tela galera eu não sei se vai dar para dar para não fazer tudo em um vídeo só ou dois tem que ver né beleza então vamos nessa partir para o jogo tá ligado é tá só voltar em inglês ainda grita assim galera ó e ainda joga desculpa aí ó na janela ali jovens ó o canto esquerdo da tela ele ali ó ainda jovens eu tô meio gripado viu é gripe me pegou de jeito tá difícil pra passar essa gripe viu tá foda a foda a foda pra caraca velho eita foda bauru na minha casa aí foda bauru na minha casa aí foda ó o relógio ó meia-noite e 15 segundos ó o relógio funcionando vai brinca dele brinca dele vamos lá dar uma visoriada aqui né se tem uma coisa para nós achar ó achei munição mas não tem arma porra acho munição mas não tem arma que porra opa achei uma lanterna aqui jovens bauru na minha casa lanterna aqui dos irmãos beleza ok a porta abre sozinha eu quero passar a porta obrigado viu beleza na mesa aqui tem nada ó dá pra correr ó tá saindo pra fora mas não quero ir pra fora agora não eu quero dar uma olhada aqui acho que tem que subir lá no o quadro meu filho que parece um inscrito ali vamos lá vamos subir aqui vai eita porra casona hein porra velho ela só é grande hein banheirinha saber que tem uma coisa dentro da privada aqui né hein querido se joga assim gosta de guardar uma coisa dentro da privada vamo aqui na porta aqui vamo ver o que tem aqui ó é aqui que acorda meu filho filho meu filho vai dormir não quero dormir não quero meu filho tem uma nota aqui tem uma nota aqui vamo ver o que tem aqui ó tá pega procura você tirar a lanterna né lanterna já tem né vai faltar a arma beleza vamo encontrar a arma cadê a arma alguém viu uma arma por aqui não? calibro 12 porra não porra porra cadê essa arma tio? a gente deve tá lá pra baixo olha ela ali ó olha aqui ó Eeeeeeeeeee ligo agora é cd pode vê se sai assim do queiro ai que é don00 pueblo vamo sai pra fora? vamo sai pra fora vamo sai pra fora gugg Num atardo meu filho ah jogo ta bonito em cara porra o jogo tá bonito tá bonito vamo aqui pra nós no corredorzinho? do lado aqui Vamos dar bisoiada Vamos ver o que nós encontram Olha os prédios ali Corre, né Legal, o jogo pode correr, isso que é bom Corre, né Corre, né Corre, corre, corre Onde que eu vou agora? Ah, tem um babo de fogo ali, vamos ali Vamos ali, vamos ali, vamos ali Vamos ali, vamos ali, vamos ali Mano, tem que botar três chaves, mano Porra, né Beleza Ah, achei mais munição Caralho, tô com medo do assassino killer, mano É aí, pessoal, vim pegar não, né Se vir, ó, toma uma tira, hein Olha ele lá, jovem Lá perto da minha casa, lá Tá bem longe Pode vir Olha ele aqui, ó Vem, nego, vem, nego Porra, nego Vai pra lá, filho da puta Vai pra lá, nego Calma, descarrega minha arma aqui Filho da puta Caralho, sou ruim de mila, hein Porra, nego Cadê ele? Ô, mano, cadê você, velho? Caralho, velho É muito difícil matar ele, mano Vai daqui, nego Caralho, velho Difícil controlar isso aqui, hein Corre, nego, deixa ele ir embora Vambora, vambora Pô, você é ruim de mila, mano Caralho, mano Pô, ali Tá difícil matar esse cara, hein Caralho, velho Caralho, velho Ó, na cara Na cara, pra ficar esperto Quanto estilo tem que dar desse cara? Acerta o cara, tio Vai, morre, caralho Pedra da porta Cara, sou ruim de mila pra caramba, nego Beleza, agora vamos encontrar a chave Pronto Agora onde tem que achar a chave? Tem casa pra caralho pra mim, nego Será que dá pra ir daqueles prédios ali, vamos ver Não dá Daqui não dá pra me passar Beleza, então vamos encontrar a chave Primeiro vamos Em partes Vamos aqui nessa casa Dá licença, tô entrando aqui Vou entrando aqui na casa aqui, ó Tá, vocês dão licença aqui Não tem uma chave aqui, não? Não Beleza, aqui não tem chave, não Ah, tem mais uma parte aqui, não Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui Opa, achei uma chave Olha ali, já, só Porra, mano O cara já tá aqui já, velho Olha a mãozinha dele lá, ele bugado aqui, ó Eu não vou pegar, eu vou pegar essa chave aqui de uma vez Beleza Agora eu vou passar aqui, cara Ele tá aqui, ó Sai Filho da puta Morre, praga Filho da puta Não deixou passar aqui, não Filho da mãe Encostou aqui Encontra a parede Me derra a faca, hein Mas morreu, bicho Morreu, morreu, morreu Beleza Vamos lá, tem que contar mais Ai, meu ouvido tá coçando, peraí Tá, tem que contar mais duas Vamos na minha casa agora Vamos na minha casa, vamos na minha casa aqui Vamos olhar parte por parte Ele quer contar munição Tô sem munição Tô, galera, já sei tudo Na televisão aqui, tem nada Aqui já olhei, né Então vamos subir Não tem aqui Alguém envia uma chave Por favor Vai saber Tá dentro do banheiro Dentro da privada? Não Ô, você reparou Só minha casa tem Tem os móveis Casas dos outros, não Minha casa é de rico, pô Minha casa aqui é de rico Alguém envia uma chave por aqui, não Você sabe, tá na janela aqui Não Pra cá É Minha casa tinha que ter uma chave, né Mas não achei não, jovens Deixa eu olhar aqui direito Podendo ficar perdido o jogo, né Beleza Dar uma olhada de novo aqui No espelho aqui Não tem Não tem Beleza, vamos descer aí, tá Essas caixas aqui mesmo Aqui não tem não Dá uma olhada direitinho Isso não é foda Opa, achei Achei munição Ué, chave isso É, chave é munição Pega, tio Ah, tá, é a chave Vamos sair pra fora Tá, o assassino pareceu não Beleza Beleza, vamos olhar essa casa aqui Com licença Vai entrando, hein Vamos lá, tchau Vamos lá, tchau Entrando aqui Opa, munição Já tava preocupado com a munição Beleza, ó 41, suave Beleza, aqui não tem nada, vamos sair Vamos sair, vamos sair Vamos olhar aqui direitinho Ah, de novo, sei, mano Morre Ah, rapaz Morreu Vou contar pros seus filhos, seus filhos não vão te respeitar mais Não dá pra passar aqui, não? Beleza, então Tá, aqui não dá pra passar Então vamos pro outro lado da rua ver as casas aqui, ó Não, não tem nada Vamos dar uma olhada aqui, é Essa porta aqui E essa porta aqui, tem nada não? Tem nada não, jovens Tem nada não É que eu negou ali, né? Caralho, velho Cadê essa chave, hein, velho? Cadê essa chave? Vamos ver isso aqui Não tem nada aqui Não Esse cômodo aqui Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa no sofá aqui A munição Beleza, pegou a munição E aqui Tem nada Vamos na próxima casa Vamos na próxima casa Aqui é Onde tem que Tem que ir na floresta, né? Beleza Vamos olhar aqui Não tem nada Não tem nada Não tem nada É E não tem nada Vamos embora Meu, a última casa Cara Ah, fodeu Agora Foi a última casa Que eu olhei Caraca Será que falta ainda Será que eu achei tudo Não percebi Vamos ver Tá faltando ainda Porra Aonde vai tá Essa chave Aonde vai tá Essa chave Aonde vai tá Aonde vai tá Aonde vai tá A chave Vamos olhar lá De fora As casas Vamos dar Essa chave A janela Vamos lá Vamos aqui Não tem nada Ué, cadê a chave Ah, difícil Tá difícil Achar a chave Daqui já não dá pra mim Mas Ai, meu Deus Cadê a chave Eu olhei todas as casas Cansou já Olha a chave aqui Eita, pô Já dá uma facada Já Escuta o teu barulho Nego Cadê ele Ah, vai pra merda Vou embora Vambora Que é mais sucesso Beleza Conseguiu Passar Jovens Nossa Difícil Achar essa chave Aí Olha o meu Nossa Demoro, hein Beleza Beleza, jovens Tô aqui Agora Essa parte Galera Vou deixar Próximo Vídeo Já deu Um tempinho Bom Então Fazer Dois Vídeo Então Mesmo Beleza Espero que você gostou Já gostou Não se esquece Daquela Curtida Comente Sobre o jogo Que estão achando Beleza E se você Não é inscrito O canal Se inscreve Então Falou Até a próxima E eu Fui